Tá na hora de passar mal, né? Finalmente, depois de mais de um ano de espera, temos oficialmente um segundo a me vir pra Rolling Quartz. Depois de passar mal, várias e várias vezes, depois de abrir altos e milhares de sorrisos, ouvindo Blaze, que Deus me abençoe, um good night em um, dois, três. Vim. Vim. Meu Deus do céu, eu sabia que isso ia ficar bom, mas não sabia que ia ficar tão bom assim. De verdade, eu não conseguia imaginar que ia ficar tão bom assim. Meu Deus do céu, que delícia de instrumental. E pelo visto, a mixagem já melhorou, tá? De Blaze pra cá, a mixagem já melhorou bastante. Tô arrepiada, meu Deus! Meu Deus do céu, tô arrepiado, meu Deus! É tipo um e meia da manhã, cara. Eu escolhi ver isso aqui agora. Não ia aguentar para dormir, tá ligado? Calma, deixa eu fechar meu WhatsApp web. Meu Deus, cara! Meu Deus, cara! Esse baixo! Mano do céu, eu não sei descrever, cara. Eu não sei descrever com palavras o que eu tô sentindo agora. Ai, meu Deus do céu, não olha pra mim assim não, pessoinha. Pelo amor de Deus! Meu Deus, meu mouse com clique duplo, desculpa. Caralho, como é bom ouvir uma bateria de verdade, Jesus! Ai, Jesus! Ai, Jesus Cristo! Ai, meu Deus! 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 Tchau. Eu realmente estou ofegante. Foda-se. Eu realmente estou ofegante. Eu estou ofegante para um caralho, mas... Foda-se. Meu Deus, que delícia. Eu sabia que não... Não era... O melhor esperar. Eu sabia que o ideal era... Que eu visse tudo agora. Meu Deus. Ai, Jesus Cristo. Para quem não sabe como é o Moreno. Reouvindo suas músicas favoritas. Esse é o Moreno. Reescutando suas músicas favoritas. Tá? É tipo uma música que eu amo de paixão. Desde que eu ouvi pela primeira vez. Sendo... Sendo... Feita um remake. Para uma banda que eu gosto pra caramba. Meu Deus do céu. Ai, Jesus Cristo. Estou todo arrepiado. Vou dormir feliz demais. Eu só sei que eu vou dormir feliz demais. Eu até entendo... Como funciona a indústria musical coreana. Eu sei que você acaba tendo... E... Trazer alguma sonoridade mais pop pra percussão. E... Tipo, coisas que a gente vê de vez em quando. Tipo, no One Day Six da vida. No One Wee da vida. No Lucy. Mas puta que pariu. Como é gostoso ouvir uma bateria de verdade, cara. Como é maravilhoso... Ouvir o som da caixa afinada certinho. Cuidado na escolha de cada tom na hora de fazer as viradas. Escutar os pratos estridentes no meu ouvido. Como é bom ouvir uma bateria... Agressiva e bem tocada. Ai, Jesus Cristo. Essas meninas tem muito azar de terem... Nascido na Coreia, cara. E a Coreia jamais... Jamais... Vai dar atenção pro talento... Que essas cinco tem. Jamais. Jamais vai dar atenção que... Elas merecem. É uma pena. E pode ser... Que elas nunca viralizem. Pode ser que elas nunca tenham uma música viral... Que faça elas estourarem um pouco. Mas... Foda-se. Se a banda durar 15, 20 anos... Cá estarei eu... Durante 15, 20 anos... Apoiando. E o Rolling Quartz é incrível. É isso que eu tenho pra dizer, tá? Tenham todos uma boa noite. Obrigado pela companhia. Até a próxima. E eu fui.